Olá meus amigos, Alê aqui, eu já começo esse vídeo pedindo perdão para vocês, porque eu vou ter que pegar pesado aqui, certo meus amigos? Então vamos lá, olha o que o Criador deixou avisado para nós, ele deixou um aviso para nós, vamos usar aqui duas versões, Bíblia King James Tudo isso para que, ao levantardes vossos olhos em direção ao céu e observardes o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, não vos deixeis seduzir por esses astros para adorá-los e a eles servir Portanto, são apenas coisas que a véia vosso Deus distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu Outra versão, João Ferreira E para que não suceda que, levantando os olhos para o céu e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, sejais levados a vós inclinardes perante eles Prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu E isso é exatamente o que a astronomia faz, o que os astrônomos fazem, eles fazem o que o Criador disse para não fazer Eu já falei aqui, repito, nossa briga, a briga de todo terraplanista, não é contra a ciência de verdade Inclusive, nós apoiamos a ciência verdadeira, a que traz benefícios para a humanidade A que cura uma criança, a que melhora a saúde de um velhinho A que melhora o plantio das lavouras, fazendo com que se produza mais alimentos para matar a fome de mais pessoas A ciência da tecnologia, que traz sim benefícios para a humanidade A nossa briga é exclusivamente contra a astronomia Eu vou mostrar algo para vocês aqui, que vai deixar muita gente revoltada, assim como eu estou revoltado Vamos lá, assista até o final para você entender Olha essa matéria Em uma época de avanços notáveis da ciência Centenas de milhares de brasileiros ainda adoecem todos os anos Por falta de acesso ao saneamento básico Um novo levantamento do Instituto Trata Brasil aponta que lá em 2019 Foram 273 mil internações e mais de 2.700 mortes Provocadas por doenças de vinculação hídrica Em outras palavras Mais de 2 mil pessoas morreram aqui no Brasil E morrem todos os anos Porque não tem acesso a água potável Outra matéria aqui A falta de acesso a água potável Mata anualmente Mais de 700 mil pessoas no mundo De acordo aí com o relatório da ONU Quase um milhão de pessoas morrem Todos os anos no mundo Porque não tem acesso a água boa A água potável E daí vamos para outra matéria aqui Vocês vão entender a minha revolta Vamos lá Sonda da NASA encontra água em Marte Mas encontra novas evidências de água líquida em Marte Espera aí meus amigos Espera aí Eu não estou entendendo mais nada Mais nada Como que as pessoas não acordam para isso? Então quer dizer que A humanidade Não tem dinheiro Para extrair água Potável Em lugares áridos Assim como a África Ou o norte do Brasil Mas tem dinheiro para procurar água em Marte Para procurar água em Marte O que é isso? O que é isso, cara? Olha para essa imagem Você Que ainda depois desse vídeo Vai continuar defendendo a NASA Olha para essa imagem aqui Sabe o que você é? Você é um psicopata Um vagabundo Uma aberração, cara É isso que você é A NASA faz tudo aquilo Que o Criador falou Para não fazer Adorar esses corpos celestes E a servir a eles A NASA é uma agência Totalmente nojenta Satânica Me fala aí 10 benefícios Somente 10 benefícios Que a NASA trouxe para a humanidade Meu amigo Você é uma aberração, cara Você está sendo observado Medido E vai responder Por todos os seus crimes indiretos Que você pratica Defendendo, por exemplo, a NASA Perdão, meus amigos Meus amigos Um recado bem rápido Qual é o assunto mais importante Da Terra plana? Sim O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então Eu quero indicar Dois canais para vocês O caminho estreito Do nosso querido irmão Gilberto E o canal do Evangelista Flávio Aqui Vocês vão ter a Bíblia Sem a mistura romana O Evangelho primitivo Se inscreva agora mesmo Link na descrição E a Bíblia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto